Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dacira Brandão e o projeto de hoje é uma mini árvore de Natal, que é essa daqui. Olha só que fofura, gente! Eu amei! E fiz ela apenas com papelão, revistas e alguns materiais para poder compor a arte. Gente, me segue lá no meu Instagram, arroba da Cira Brandão, para a gente poder interagir. Quem não se inscreveu, já se inscreve aqui no canal, porque também tem vídeo toda semana. Dá aquele like logo agora, nesse exato momento. Então vamos lá para o nosso passo a passo de hoje. Gente, nós vamos usar papelão e vamos fazer quatro desses grandes e dois pequenos, na largura de 3,5 cm. E o tamanho no comprimento fica a opção de cada um. E aí Música Aqui eu vou pintar com a tinta PVA Própria para artesanato Mas podem também pintar com tinta acrílica Ou tinta em espreita Música 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 Música